Números inteiros Ó, vai ficar tanto Vai vir aqui, ó E são reales Aqui são inteiros E B E Números inteiros C B É raiz do polinômico Do polinômico O seguinte polinômico X elevado a 1 mais A1C menos X elevado a 1 mais A1X mais E A1 Tá CH-B Se B é a raiz deste polinômico Esse polinômio é um polinômio chamado polinômio único. Ele não tem esse pelo idêntico. Então você tem um polinômio único. Se p errar esse polinômio, se p errar um polinômio, então p divide a zero. Se p é raiz, estou falando de números inteiros. Porque t de ciflidade é um aplicamento de números inteiros. Por isso é que todos usam inteiros. Os coeficientes do polinômio são inteiros. A pressuporta raiz inteiros. Então se p é raiz de x, mais a y menos 1x, ela faz a y menos 1, mais a multiplicidade. Então, você vai ter o que? Você vai ter que p elevado a 1, mais a y menos 1, p elevado a y menos 1. A, mais a 1 menos p, mais a zero é igual a zero. Daí, você vai ter o seguinte. Se coloco a zero de um lado sozinho, ele aguarda esse zero de metro. É esse termo aqui. Estou de outro lado. Eu posso colocar o p é evidente, como fica p, vezes menos p elevado a y menos 1. menos a y menos a y menos 1, p elevado a y menos 2. Está certo? Até quem? Até o aluno sozinho. Mais não, porque o número, não é? Não é não? Onde? 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 Esse número que aparece dentro de parede. Menos p elevado a y menos a y menos 1, p elevado a y menos a y menos a y menos a y. Isso aqui é um número inteiro. Ou seja, quem é o a zero? É o produto de p por outro número inteiro. Se o p vezes outro número inteiro dá o a zero, o p divide quem? O p divide a zero. Logo, eu cheguei a minha conclusão. É a conclusão. O número p divide o a. O número p dá-lheio aí, eu tenha fio emада e eu aleluia, então eu vou fazer 3. Que muscom tira o 6o. Que é? Tipo, 2 IV. Ou uh fio em casa? Chega, 23, 24. E o quê? Então, uma dica para encontrar, para buscar e encontrar as possíveis raízes inteiras de um pódio novo mônico com carcetes inteiros. Então, um pódio novo mônico com carcetes inteiros. As raízes inteiras pertencem ao conjunto dos divisores do termo gênero, que é constante, tem mais zero, tem menos. Agora, olha a implicação. Se p raiz desse pódio novo, então vem dividindo a zero, só que a recíproca não é cada vez. As raízes inteiras do pódio novo mônico com carcetes inteiros. As raízes, as raízes inteiras. As raízes inteiros. As raízes inteiros. As raízes inteiros. As raízes inteiros. As raízes ou a camada. As raízes. As raízes inteiros. As raízes inteiros. Daí, a saída de x3 vezes x mais 2 x3 vezes x mais 2 Estão no conjunto Estão no conjunto Qual é o conjunto? Bem, se o mundo inteiro é a raiz desse quadrilônimo, que é um quadrilônimo com quais são os centímetros, o que diz aquele resultado? Diz que essa raiz tem que dividir 2 Que são os divisores de 2 Hã? Que são os divisores de 2 1 2 1 Veja bem Essa proposição diz Se P raiz foi um quadrilônimo P divide o termo a zero Agora, será que a recíclica desta proposição é verdadeira? Qual é a recíclica desta proposição? Qual é? Se P divide a zero P é raiz Não é verdade Olha aqui 1 É raiz desse quadrilônimo? 1 Quando é que está 1 ao 1 Quando é que está 1 ao 1? O menos 1 é raiz desse quadrilônimo? Quando é que está menos 1 ao 1? Menos 1 Menos 1 mais 1 O 2 O 2 é raiz 1 Então qual é a conclusão? Qual é a conclusão? Qual é a conclusão? Qual é a conclusão? A recíclica é falsa Não? A recíclica é falsa A recíclica é falsa Isso é um contraexemplo Esse polinômio é um contraexemplo Para a velocidade da recíclica A recíclica desta proposição Não é verdadeira Não é verdadeira Certo? Ó Esse exemplo aí É o contraexemplo Vai cá O 2 Divide O 2 Mais o 2 É raiz Então a conclusão daqui A outra conclusão é Este polinômio Não possui raízes Que deles Portanto Portanto Então a conclusão X3 Menos X mais 2 Não possui Não possui Não possui Que deles Raízes Isso Nesse polinômio Não possui raízes As raízes inteiras As raízes inteiras Quem são as raízes Onde estão as raízes inteiras De X De X De X De X A 1 Menos 1 Onde é que estão as raízes inteiras De X A 1 Menos 1 Estão No conjunto De conjuntos Onde é que estão as raízes inteiras? Nesse conjunto Nesse conjunto Mas todos esses Não são raízes Desse polinômio? São? Não Menos 1 É raiz? 1 É raiz? É Então vai a conclusão Daí 1 É A raiz Eu já posso usar o artigo definido Porque Todas as raízes inteiras Estão contidas nesse conjunto Menos 1 Não é raiz 1 é Então 1 É a raiz Vamos dizer Só tem ela com raiz inteira 1 É a raiz Inteira O que é? De X 3 Então vejam A recíproca desta composição Não é verdadeira O fato Que o P dividir o A0 Não garante Que o P seja Raiz Polinômio O que a proposição diz é Se P é raiz Ele dividir o A0 Mas a recíproca não é Verdade Entendido? Vamos arrumar Definição importante Definição importante Definição De raiz E de S Tá? Uma definição de raiz É uma coisa importante É o caso da estrutura do livro Uma.. Do P Uma.. Uma... Uma... Uma proposição Uma proposição Uma proposição Se x é o número real, e ele, que tem seis automatuais, é um padrão. Então, existe um único y real, se ele é natural, e x é real, então existe um único y real que é x. Vou enunciar, e se é uma proporção verdadeira, vocês aceitarão, isso é uma demonstração formal. Isso é bem razoável, tá? Uma outra proporção é se x é real, e x é possivel, e m pertencem ao natural e ao naturalismo, e é claro, e não existe um único y. Então, é uma proporção verdadeira. Em verdade, existem dois números, cuja aliança com a potência é x, se o n é 4, tá certo? E se x é real, x é positivo, existem dois números. Mas só existe um único positivo, tá certo? Existe um único y positivo. Então, daí vem a seguinte definição. Seja, seja, x é real, e m é natural, ou seja, x é real, e m é natural. E m é assim, e x é um, e m é zero. X é, onde a gente tem um n é, x, é, um n é zero, e m é zero, e m é zero. Certo. 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 Agora o padrinho é x Centro y Centro y denotado Denotado cento com o Então esse cima Vai responder a frente Preste atenção nessa questão Outra definição Outra definição Seja x positivo Quando eu colocar só assim Fica entendido Que x é um número real Constitivo Não vou mais A não ser que eu Mencione o contrário Então quando eu colocar Seja x positivo Que x é um número real O nosso universo numérico São números reais A menos que eu diga o contrário Eu diga o contrário Seja x positivo E E Dá para mudar o nome Tudo que ele vai A raiz A raiz A raiz A raiz A raiz E a raiz A raiz A raiz A raiz tal que tal que y vai levar c c y não, a o o raiz do menos só uma observação aqui, é que esse resultado também vale, vale maior do que ou igual a zero então existe um número maior do que ou igual a zero e aqui evidente também vale pra, a definição é pra maior do que ou igual a zero então um número maior do que ou igual a zero não então então pessoal assim quem é a raiz pública de oito é dois quem é a raiz pública de menos dois menos dois quem é a raiz quarta de dezesseis é dois menos dois não é a raiz quarta de dezesseis é uma definição quem é a raiz quarta de dezesseis é um número positivo quarta de dezesseis só tem um só tem um quem é, é dois o menos dois não é a raiz quarta de dezesseis tá raiz quadrada de zero quem é? é zero definição toda definição e mora é só pra pra encerrar definição da x real o modo sobre a instante o modo de x é por o modo real que é o modo que é desculpa nesse sim aqui e dá um e o modo de x isso é uma definição sx quando x é maior do que o quadro zero e a menos x se x é menor do que o zero é e aí ele é o módulo de dois dois ele é o módulo de um menos raiz de dois um menos raiz de dois é positivo ou negativo? negativo negativo um menos raiz quadrada de dois então isso aqui é o que? é menos um menos raiz quadrada de dois feio é a raiz de dois é a raiz de dois é a raiz de dois e quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? sim não 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 é x é o módulo de um menos raiz qualquer que seja o x real não esqueça certo? porque a definição então quando o m é par quem é a raiz de dois e a raiz de dois é o número real é o número real maior do que igual a zero cuja e que essa é uma quadrada de e sim é quer dizer Se o x é menos 3, eu coloco menos 3 ao quadro. Coloco aqui, raiz quadrada de menos 3 ao quadro. Aqui, raiz quadrada de menos 3 ao quadro. Então, para x real, para x real, dinheiro natural, um par natural par, você sempre tem a índice de uniesimo de x elevado a i. O que é isso? É o módulo de x. O módulo de x é o número não negativo cuja uniesima potência é x elevado a i. Não saia cancelando, não. Porque é questão de definição. A definição é essa daqui. Raiz quadrada de menos 2 ao quadro. Quem é raiz quadrada de menos 2 ao quadro? É o módulo de x menos 2 ao quadro. Quanto é que está? Quanto é menos 2 ao quadro? 16. Quem é raiz quadrada de 16? 2. 2. Por quê? Porque, por definição, raiz quadrada de 16 é o número não negativo cuja quarta potência é 16. Qual é esse número? 2. Então, se o m é baixo, raiz quadrada de x elevado a i vai chegar. Agora, para x real, que ele natural cumpra, tudo bem. Se o m é baixo, ele é a raiz quadrada de x, ele é a raiz quadrada de x, ele é a raiz quadrada de x. Está x. Tudo bem. Se o m for i, para o quê? Mas se o m for par, precisa do ponto. Entendido?